A gente tá aqui no escritório que a gente tá abrindo a sesca, a gente recebeu, mas pai, peraí, pai acabou de falar que lá na fazenda... É, eu fui lá pra comer e beber os seus filhos, mas... Pra as minhas galinhas, a Beth, e aí? Aí elas tão chocando, rapaz, então mais de 17 ovos no ninho. Gente, você imagina isso, 17 ovos no meu ninho? Isso, mil, algum ou não? Não, tá tudo lá. E a galinha da galinha agora voltou, né? Voltou? Eu tava lá, ela pulou fora, foi lá, depois ela voltou, bicho, é da nada. As duas... É, aqui tem uma que acostumou lá dentro, né? Tem uma que acostumou, a outra pula fora, anda e dorme... Mano, 17... Gente, juro, a gente logo, logo tá voltando pra fazenda. E assim, já... Em um dia... Já aguardem esse... Em um dia você tem pintinho. Será? Ai, que bonitinho. Eu tô vendo alguém estourar o ovo e tem um pintinho lá dentro, meu Deus. Mas espere, a gente tá voltando e esse vai ser um vídeo exclusivo pra vocês, que é a minha reação vendo meu galinheiro tantos dias depois. E eu...